Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e este é mais um daqueles vídeos de recados e também uma notícia que eu quero passar pra vocês, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, prometo que não vai ser muito longo, então fica até o final pra você não perder nada. E já se inscreve aqui no canal, sério, você vai entender o porquê, já deixa o like nesse vídeo também e compartilha o nosso canal com os seus amigos, que é pra gente também continuar crescendo aqui no YouTube, né gente? É importante. Galera, é o seguinte, sabe aquele canal brasileiro que é novo, bem recente, que é o canal Loading? Gente, o canal Loading anunciou ontem, na verdade anteontem, pra quem tá vendo esse vídeo, né? Na quarta-feira, esse vídeo vai estar saindo na quarta-feira, dia 20 de janeiro. Então, o canal Loading anunciou anteontem, no dia 18, na segunda-feira, no Twitter, que tem um anúncio exclusivo de Resident Evil pra fazer nessa quinta-feira, dia 21, que é o mesmo dia daquele showcase, aquele evento, apresentação de Resident Evil, que inclusive a gente vai cobrir também. Então já não esquece de ativar o lembrete lá no evento, se você não ativou ainda, eu vou deixar o link dele nas telas finais, no card e também na descrição, o primeiro comentário fixado. Enfim, não tem como você perder, pelo amor de Deus, esta apresentação e a nossa cobertura, tá bom? A expectativa é de que o anúncio seja a respeito da dublagem do jogo, que os hackers já andaram adiantando lá, logo quando eles começaram a vazar coisas, que a gente até fez uma live pra comentar sobre esses vazamentos de cronograma, data do Village, dublagem e tudo mais. Enfim, eu acho que é sobre isso porque não faz sentido ser outra coisa, né? É um anúncio exclusivo de uma TV, de uma emissora brasileira, pros fãs de Resident Evil e pro público em geral também. Então eu acho que esse anúncio é sobre a dublagem. Pra mim, eu não sei, gente, eu não consigo pensar em outra coisa pra eles anunciarem. E o Resident Evil Database foi autorizado pelo canal Loading a fazer a cobertura deste anúncio. Então eu criei um evento pra gente cobrir ao vivo aqui, a gente vai assistir juntos o programa Multiverso. Na hora da live eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. A gente vai começar 10 minutinhos antes, então a nossa live vai ser aberta 11h50 da manhã do horário de Brasília, no dia 21, na quinta-feira, tá? E aí a gente vai fazer a reação desse anúncio exclusivo. E eu quero agradecer muito o pessoal do canal Loading, em especial a Fernanda Pineda, que é apresentadora do programa Multiverso, maravilhosa, gosto muito da Fernanda, sou muito fã do trabalho dela, da forma como ela apresenta, ela é uma baita de uma apresentadora. Então muito obrigada, Fê, por ter me ajudado e intermediado essa autorização com o pessoal do Loading e muito obrigada também ao pessoal do Loading por ter nos autorizado a fazer essa cobertura. Então, gente, já ativa o lembrete do evento, da cobertura, do anúncio do canal Loading no programa Multiverso. Eu vou deixar também nas telas finais, na descrição, no primeiro comentário fixado, nos cards, em todos os lugares que vocês já sabem. Então, assim, não tem aquele negócio assim, nossa, eu não tava sabendo. Eu vou anunciar em todas as redes sociais, me segue no Instagram, porque a hora que a gente for começar a live, eu vou avisar por lá também. Não tem desculpa, tá, meu amor? Não tem desculpa, tá bom? A gente vai assistir juntos e a gente vai reagir juntos a este anúncio exclusivo. E é um baita orgulho ver uma emissora brasileira que fala de games, cultura pop, anime, blá, blá, blá. Vai ser maravilhoso, que orgulho, que orgulho pra nós brasileirinhos e brasileirinhas. E a gente tem um anúncio exclusivo? E se for dublagem, melhor ainda? Ai, meu Deus, que felicidade, sério. Olha, dia 21, quinta-feira, vai ser dia de comemorar. Sério, acho que eu vou até abrir uma cerveja sem glúten no dia pra gente comemorar, viu? Porque é isso aí. E só aproveitando o espaço também, gente, não esquece de comprar as nossas camisetas lá na loja.com.br barra residente traço evil traço database ou o redirecionamento que eu criei em residenteivodatabase.com barra lojas. Tá rolando uma promoção, um cupom de desconto, que você comprando três camisetas, você só vai pagar duas, porque a terceira sai na faixa. Então vai lá na nossa loja, já compra e usa o cupom, na hora de fazer o check-out, usa o cupom UMA CAMISETA, tá bom? É UMA em extensão mesmo. U-M-A CAMISETA. Tudo juntinho, shallow now. Enfim, dados os recados, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!